Pois é gente, depois de muita polêmica, foi aprovado em Balneário Camboriú o projeto de lei que autoriza bares e restaurantes a venderem petiscos na orla. Comercializar alimentos na orla da Praia Central. Parece ser algo simples, mas o projeto de lei de número 183 barra 2017 trouxe muita polêmica nos últimos dias. De um lado, os vendedores ambulantes que já detêm a licença para vender alimentos e bebidas. De outro, os proprietários de bares e restaurantes em busca de comercializar produtos alimentícios diferenciados. Outro ponto em questão é sobre o leitamento da faixa de areia. O projeto fala que proprietários de bares e restaurantes não podem fazer a delimitação da faixa de areia com cadeiras ou mesas, para sim poder fazer a comercialização dos alimentos aos turistas. No plenário lotado, as opiniões se dividiam. A cada posicionamento, manifestações de apoio de ambos os lados. Com oito votos favoráveis ao projeto, cinco contrários e duas abstenções, os vereadores decidiram que os funcionários de bares e restaurantes poderão atuar nas faixas de areia da orla da Praia Central. Entre as emendas aprovadas, eles não poderão ofertar os mesmos produtos oferecidos pelos ambulantes, como churros, milhos e bebidas. E os funcionários devem estar uniformizados. Quem descumprir alguma das regras poderá perder o alvará de funcionamento. Concorrência, qualidade do produto. O turista vai procurar quem vender um preço melhor e vender um produto de qualidade. É isso que tem que haver. É isso que tem que incentivar. Que bom, que bom. É uma evolução isso aí. No caso da venda de bebidas, também foi aprovada uma emenda, uma emenda no projeto de lei autorizando os quiosques. Os quiosques também vão ter garçons, garçons na orla. Restaurantes e quiosques não vão poder ter garçons em um ponto fixo. Eles precisam circular pela praia.